E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os jogos que eu tenho no meu celular, cara. Então já deixa o like aqui embaixo e comente aqui embaixo também os jogos que vocês têm no celular de vocês, beleza? Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá pessoal pro vídeo. Em sétimo lugar pessoal, temos aqui o game chamado Zumbi Squad. Vamos lá então continuar. A gente tem dois modos que a gente pode jogar. Tem o modo missões e tem o modo interminável, que no caso é o modo infinito. Iniciamos aqui então o pessoal modo missão. E como que funciona? A gente controla esse carro aqui e mano, tem muitos zumbis que aparecem no meio caminho e tem muito obstáculo também. E se a gente não conseguir atropelar os zumbis, cara, ou atirar nos zumbis, eles sobem em cima do carro, mano. Isso dificulta pra caramba porque eles ficam movendo o seu carro, ou seja, ficam puxando você pros obstáculos que aparecem. Você não pode bater senão você perde o jogo e tem que começar tudo de novo. Olha lá, como vocês podem ver, muitos zumbis já subem em cima do carro, cara. Isso dá um nervoso. Mas enfim, esse daí é o game. Então vamos agora, pessoal, para o sexto lugar. Em sexto lugar temos aqui o Zumbi Frontier 3. Terceira versão do jogo, já joguei as outras duas versões também. E vamos lá para as nossas missões. Iniciamos aqui então e pessoal, a gente tem que conseguir ajudar lá aquela pessoa que está lá na frente. Então vamos lá tentar aqui atirar, ó. Boa, consegui matar aqui um pouquinho dos zumbis. Deixa eu diminuir um pouco o volume porque está muito alto. Então assim a gente vai jogando, pessoal. Infelizmente eu não tenho nenhuma Snipe. E o nosso sobrevivente, ele tem uma barrinha de vida, como vocês podem ver ali. Então a gente tem que impedir os zumbis que eles cheguem nele. Só que, cara, é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Vamos lá. Ele está se aproximando cada vez mais. E galera, esse é o estilo do jogo. O cara tem várias missões diferentes aí para vocês estarem dando uma olhada. E terminar o jogo por aqui, vamos agora então, pessoal, para o quinto lugar. Nosso cara vai morrer. Em quinto lugar temos aqui o Piano Tiles 2. Segunda versão do jogo, também joguei a primeira, cara, que é muito boa. Recomendo muito as duas versões. Temos aqui muitas músicas que a gente pode estar jogando. Vou escolher qualquer uma aqui para mostrar para vocês. Como o nome do jogo já diz, é um jogo de piano. Então a gente tem que tocar quando essas notas descerem. Então vamos lá, pressionando aqui, ó. E já está um pouco difícil, cara. Está ficando um pouco rápido já. E se você deixar passar uma nota, você perde. E o seu recorde é contado nessa parte de cima. Ou seja, conforme você for pressionando, vai aumentando o seu recorde. E, cara, o jogo vai ficando muito rápido. Vai ficando difícil. Enfim, esse daí é o estilo do jogo. Então vamos agora para o quarto lugar, pessoal. Em quarto lugar temos aqui o Magic Rampage. Mano, o jogo é muito bom, cara. Curto muito esse jogo aqui. Vamos continuar aqui. 5% do jogo, mano. Ou seja, faltam 95% para a gente poder fechar. Eu estou aqui, pessoal, na terceira fase. Então vamos lá jogar. Eu já achei alguns itens secretos. Como, por exemplo, aqui. Eu estou usando, deixa eu ver. Olha lá, eu estou usando aqui essa magia, cara. Que foi uma paradinha que eu peguei. Então vamos lá, ó. Boa. Tem muita coisa secreta aqui nesse jogo. Por exemplo, aqui. Eu posso passar para cá, só que eu não sei como. Então assim a gente vai andando para poder descobrir. Vamos lá tentar passar para cá, mano. Coisa que eu acho que vai ser meio difícil, hein, ó. Boa. Consegui passar. E o que a gente tem que fazer aqui nesse jogo, cara? A gente tem que proteger o rei, mano. Então a gente tem que passar aqui das fases e conseguir matar aqui os zumbis. Só que tem zumbi que atira faca, mano. Olha isso daqui. E, mano, uma facada é uma vida, cara. É uma coisa muito valiosa aqui nesse jogo. Vamos lá. Vamos ver quem taca mais rápido então, zumbi. Consegui matar ele. E vamos que vamos. E, galera, esse daí é o estilo do jogo, cara. Para quem gosta de joguinho de aventura, mano. É um jogo muito bom. Recomendo muito ele para vocês. Então terminando ele por aqui, vamos agora então para o terceiro lugar, pessoal. Em terceiro lugar temos aqui o Moto Extreme, pessoal. Mostrei esse jogo aqui no vídeo anterior que eu postei no canal de Top Joes também. Se você não viu, vou estar deixando ele aí na descrição. E, cara, esse jogo aqui é um jogo muito louco, mano. Se vocês viram o vídeo anterior, vocês já estão ligados. Então vamos lá. Vamos tentar passar dessa fase aqui para vocês verem mais ou menos como que é o estilo. Ô, louco. Já perdi. Pelo visto eu tinha que bater ali. Deixa eu ver, ó. Boa. Bati assim. É só descer. Beleza. Foi tranquilo. Vamos vir aqui, ó. Nossa. Quase que eu bati novamente. Beleza. Foi tranquilo passar aqui. Vamos subir. Nossa. Quase que o negócio me acertou. Cara, é cada coisa louca que acontece nesse jogo que vocês não fazem. E olha isso, mano. Eu perdi ainda, cara. Quer ver, ó. Não, consegui ganhar. Nossa, o bagulho me esmagou. E, pessoal, vamos passar aqui dessa fase porque eu estou curioso para ver o que que tem aqui. Nossa. Trisquei. Caramba, mano. Passei muito rente. Aqueles espinhos, cara. Mano, o jogo é muito top, cara. Eu curti muito esse jogo aqui. E vamos lá, então. Continuar aqui. Vamos tentar passar dessa fase. Vamos ver se a gente consegue. Até aqui está de boa. Eita, pegou a velocidade. É porque vem coisa ruim. Boa. Que isso? Nossa, mano. O que aconteceu? Beleza. Consegui passar. Até que foi tranquilo. Então, vamos agora para o segundo lugar, pessoal. Em segundo lugar, temos aqui o Geometry Dash World. O que eu gostei mais nesse jogo foi o seguinte, cara. As fases estão menores. Ou seja, estão mais curtas. Então, não é tão difícil de passar de uma fase. Vamos lá continuar. Eu parei aqui, pessoal, na quarta fase. Beleza. Começamos aqui. A gente já começa com esse aviãozinho. Coisa que é diferente na primeira versão do Geometry Dash. Que não tinha, pelo menos, né. Pelo que eu lembro. Eita, perdi. 36% mano. A fase é bem pequena. Vamos lá. É um jogo musical, como a gente pode ver aí. E vamos que vamos. Boa. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue passar. Beleza. Deve estar uns 50%. Até que está tranquilo. Beleza. Está muito mais colorido do que a primeira versão do Geometry Dash, cara. Paramos ali em 70%. Mas, enfim. É isso aí o show do jogo. Então, vamos agora para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, temos aqui o Car Drift Racing. Aqui a gente tem quatro modos de jogo. Tem o modo aqui de derrapagem. Tem o modo ataque de tempo. Treinamento. E multijogador. Esse multijogador eu não testei ainda, pessoal. Vamos lá, então. Continuar aqui no modo de derrapagem. Iniciamos aqui, então. E, pessoal. Por incrível que pareça, esse jogo aqui é um dos jogos mais realistas que eu conheço, cara. De corrida. Vamos lá. Então, continuar. Tem um botão aqui de freio de mão, ó. A gente freia e consegue fazer drift tranquilamente, ó. Mano, é muito top, cara. O jogo está muito bom. A jogabilidade, mano. Não tenho o que reclamar. Então, vai estar aí, galera. Na descrição para vocês baixarem. Olha só, mano. O detalhe desse jogo, cara. O jogo realmente está muito bom. Era para ter pressionado, deixado pressionado para o lado, mano. Para ele continuar a fazer o drift. Para quem não sabe, drift, cara, é quando você desliza com o carro de lado, mano. Vou aqui, ó. Vou tentar. Boa. Mano, é muito difícil, cara. Você não consegue manter o seu carro de lado, mano, deslizando. Isso é uma coisa muito difícil de se fazer aqui nesse jogo, ó. Vamos tentar. Vamos pegar uma nova curva. Beleza. Até que aqui eu consiga um pouco. Ah, não consegui. Mas, enfim. Esse daí foi o vídeo, galera. Se vocês curtiram, não se esqueça de deixar o seu like. É super importante. Se inscrever no canal também. E é isso daí, então. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui.